Meus ancestrais construíram Nazuma. Nenhum deus, rei ou fera conseguiu conquistá-los. E nenhum me conquistará! Azir! Você acha que nasceu para me governar, mas eu nasci para ser livre! Um pombo bancando o imperador? As vidas perdidas, os bakai, vítimas do seu orgulho, Zerat! Nada justifica um massacre, Zerat! Nada! Outros podem te chamar de deus! Para mim, você é só uma fera! Renekton! Sua carnificina termina agora! O deus guerreiro Renekton! Massacrado por um homem! Esse monte de livros, Nazus! Para quê? Nazus! Você assistiu a sua espécie matando meu povo nunca mais! Os piores monstros já foram humanos. Não valeria a pena se fosse fácil. Não se segure, Jax! Quero aprender com o melhor! Jax! Não use a idade como desculpa! Do que você se esconde, Axan? Do destino ou do medo? Toma sua punição aí! Sivir, não deixe sua linhagem determinar quem você é! O ouro não compra tudo, Sivir! Você é um bakai, não é? Ok! É só isso! Você tece as dádivas da terra, Thalia! Valorize isso! Um bode velho e rabugento? O povo segue qualquer deus hoje em dia! Eu não serei seu troféu, Killash! A cada cicatriz, uma lição. Você acha que império significa força, Darius? Vê se cresce, menininho! Olá, colonizador! Como gostaria de morrer hoje? O homem que fez os deuses sangrarem! Me mostre, Atreus! E agora, Atreus, volte para o seu lar! Oi, bichinho peludinho das cavernas! Tá perdido? Não, 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 não! Não encosta essa tesoura na minha roupa! Minha tia falava que mulheres fortes são como o aço! E ela tava certa! Vocês são as patroas? Acho que não! O vazio, é? Todo monstro pode ser derrotado! Predadores viram presa, tão rápido quanto a noite vira dia! Grande fera! Você mata para sobreviver! E eu também! Barão Nashor! A honra é toda minha! Dragões? Até mesmo aqui? A caçada nunca termina! Haralto do quê? Não importa, vai acabar antes de começar! Nila! Você já matou monstros! Me impressione e lutaremos juntos! Um futuro iluminado, Jace! Para todos ou só para os iguais a você? Não te falta confiança, Seth! Já uma camisa ou não? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri